Boas Gamer, hoje vou trazer-te aqui um pequeno easter egg no Fallout 4 que eu encontrei enquanto andava a explorar o mapa com esta minha nova personagem provavelmente já deve ter sido encontrado mas isto é um easter egg do Jaws é verdade, do filme Jaws então onde é que vocês têm que vir? vocês têm que vir aqui onde eu estou e que fica perto de Beantown Burry Cambridge Polymer Labs e também fica aqui perto de Western Water Treatment Plant e então quando vocês chegam aqui dentro vocês veem um esqueleto que tem o mesmo casaco azul que o Quint tem no filme e também ao lado dele está a sua bandana a sua bandana azul e do outro lado vocês podem ver a espada que ele usa naquele caso uma machete e aqui vocês podem ver o tubarão ou esta espécie de tubarão radioactivo porque foi modificado devido à radioatividade e se isto não foi o suficiente para vos convencer que isto é um easter egg de Jaws quando vocês vão para baixo do barco na água vocês encontram a gaiola aonde eles mergulham para verem o Jaws e aqui está ela bem, este foi um pequeno easter egg que eu encontrei eu espero que vocês tenham gostado se foi o caso não te esqueças de deixar o teu like e de partilhar com toda a gente tudo o que seja novidade de Fallout é bom de partilhar por isso gamers continue a jogar daqui o Jogador Plays e fui!